Alô galera do YouTube, pra vocês que gostam de jogos, que são viciados assim como eu, que adoram jogos, jogos antigos, jogos novos, eu tô trazendo aqui um emulador muito bom, é pra baixar todos os seus jogos favoritos, das antigas, jogos que seus pais jogaram, que eles comentam e vocês nunca jogaram, então eu tô aqui pra dar essa dica pra vocês. O nome desse emulador é RAPCHIC, vocês só vão conseguir baixar ele pelo Google Play, pelo Google, quer dizer, desculpa, que é a minha primeira live, eu tô meio nervoso, aí você clica aqui no pesquisar, você vai aqui em RAPCHIC, espera carregar a página, aí vai aparecer aqui RAPCHIC 1.7 para Android, você clica nele, como eu já tenho o aplicativo baixado, aí você vem aqui na versão mais recente, clica em versão mais recente, aí vai aqui download, download, mas como eu já tenho, eu não vou baixar novamente, é só para mostrar pra vocês onde baixar esse emulador. Enfim, vamos o que interessa, vamos falar sobre o emulador agora. Então, ele é o RAPCHIC, é esse amarelinho aqui, é... eu vou clicar nele. Agora vamos esperar abrir. É um emulador muito bom, vocês não vão se arrepender. Aqui tem todos os jogos, aqui tem jogos de PC, tem jogos para Android, tem jogos antigos, tem todo tipo de jogos que vocês imaginarem. Para quem gostava dos jogos das antigas, é... Contra, é... Grand Turismo, é... O mobílio, é... Tem tudo o que vocês quiserem. Super Mario, é... Cadillac de Dinossauro, até o God of War. E então, é o que acontece, vocês vêm aqui em categoria. Clica em categoria e aqui vai aparecer jogos de arcade, PC. Aí tem todos os jogos, todos os SZ dos Playstation das antigas. Aí tem PSP, ONS, NDS, PS... Aí eu vou clicar em um aqui para demonstrar os jogos que tem. Vou clicar aqui no... no PS. Aí é que tem aqui, ó... Gedarius, é... Tekken 3, que eu já joguei muito, é muito bom. Aí, se caso você quiser baixar o jogo, você clica aqui em... Jet. Espera um pouco, vai aparecer aqui. Aí vai... Aí, ó... Vai download. Download. Aí você vem aqui em... Download. Pronto. Aí é só esperar e fazer o download. Aí fazendo isso, vai carregar a beleza. Carregando, vou voltar aqui para mostrar. Aí aqui é onde está escrito Games, onde tem todos os jogos. Categoria onde tem a marca dos jogos que você quer. Aí você vem aqui em LUTAS. E aqui em Play, é onde que os jogos ficam baixados. Eu tenho baixado aqui Mortal Kombat, é... 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 Boca Glob 2, que é de dança, não... Muita gente já jogou. E tem o Super Mario. Eu vou estar fazendo uma demonstração aqui de como funciona do Mortal Kombat. E aí você clica aqui nesse verdinho. Aí é só aguardar um pouco. Vai começar o jogo. Ah, e... É bom também se você quiser comprar um controle, um joystick para Android é muito bom. É bom para jogar, melhor. Mas se você também preferir, pode jogar mesmo pelo... pelo Android mesmo. Vou fazer uma pequena demonstração aqui, para vocês verem como funciona. O explicativo é muito, muito bom. Principalmente a quem está cansado de jogar em fuleira que tem por aí. Vou jogar aqui com o Raiden, só para fazer uma demonstração. Eu vou jogar aqui com o Raiden, só para jogar aqui com o Raiden. Você vê, o jogo é muito bom. Não trava, não pega de boa, normal. Pega normal, dá para fazer tudo. O controle é melhor do que eu jogar pelo telefone. Tá aí. O jogo funciona. Se inscrevam no canal, para não perder a próxima live. E eu estarei trazendo mais novidades sobre jogos, para quem é amante de jogos. Muito obrigado. E não esqueça de deixar seu like lá.